Até assim de artistas gostam muito de, sei lá, tem assim, quais são os seus ídolos da televisão? É porque eu ouvi dizer que gostava muito da Luciana Abreu. Ah, por acaso até gosto. Por acaso gosto. Que engraçado. Não vou negar, não é? Não, claro, então. Desde que começou... Mas a Luciana não trabalha na TV, mas pode vir a trabalhar, não é? Não há uma coisa. Desde que começou aquilo da... Da Floribela? Da Floribela. Eu fiquei com a miúda, não é? É que desde que começou, e então, olha, não quero saber, fiquei fã da rapariga. Não, mas eu acho que é mesmo uma loucura, porque coleciona notícias dela, coleciona as fotografias, é como se fosse uma espécie de neta para si, é verdade? É como se fosse uma espécie de neta, ela não sabe disso, ela não sabe. Ela não sabe, não sabe, pois não sabe, é que não sabe mesmo. Ela não sabe mesmo. Não sabe, não sabe, não sabe, não sabe. Não sabe, não sabe, não sabe, mas vai saber. Olha, quando eu fiz anos, eles até fizeram um bolo com a figura dela. E quem é que comeu a Floribela? Não tem todos, não é? Não me parece nada bem. Foi uma surpresa que me fizeram. Ah, e gosta de surpresas? Antiga. Gosta de surpresas? Por acaso, gosto de surpresas. E se eu disser que a senhora não veio cá nada para falar do seu irmão? Não. Não. Eu também vou lá. Então não, a senhora não estranhou que eu de vez em quando saísse do estúdio? Ia-me embora, ainda o programa estava a decorrer? Não estranhou. Não, não estranhei. Então, a senhora está cá. Porque por aquela porta vai entrar uma surpresa para si. Gosta tanto de surpresas? Ah, pois gosto. Aí vem a sua neta! Olha, 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 maravilha! Ai, meu querido! Dei estar, dei estar, dei estar, terno. Dei estar, é natural. Oi, que agora é a luz da boca. Eu já tinha pensado, eu mais a minha filha, a mãe dele, a gente ir lá, onde é que tem a loja lá, o Montijo, o Montijo. Está convidada para lá. Luciana, pode-se sentar um beijinho? Nunca ouve. Que bem-vinda. Vai-se sentar aqui um bocadinho ao pé da Maria Galilha. Eu vou só ver se porventou o Pedro Carvalho, já está pronto para nos dar os destaques para o Jornal da UMA. Olá, pois boa. Mas que conversa que vai aqui, maravilhosa! Não, agora já é a luz da rua. Mas tem ele, eu tenho outro. Oh, Maria Galilha, a senhora ainda não se calou e fez muito bem desde que ia ao seu lado a Luciana. Foi uma grande surpresa. Foi uma grande surpresa. Foi para isso que a veio, quisermos surpreendê-la. E o Pedro, o seu neto, foi o nosso cúmplice, sabia tudo. Ai, sabia. Malandro. É um ordinário. É um ordinário, é um ordinário. Olha lá, eu tive também um... não sei se o senhor Gostas... O Gostas. Sabia, senhor Gostas. O Gostas. O seu irmão foi um bom pretexto, até porque foi um bom pretexto e merecido, porque ele foi um grande jogador e treinador, mas foi um pretexto para termos aqui. Combinámos isso ali com o Pedro. Malandro, é um ordinário. Isto é uma brincadeira. Ah, eu fiz muito bem. Eu também não posso esquecer. Eu já tinha combinado com a minha filha, para a gente ir ao Montijo, ir à loja dela. Sim. Porque eu tenho um netinho assim, pequenino, para a gente ir lá comprar umas roupinhas. A senhora tem parecido daquelas artistas, daquelas convidadas americanas, num programa de uma... é uma apresentadora, que... como é que ela se chama? Opera, opera, ou dizer que... O que acontece? É... é uma... coitada. É uma principiante. Parecia americana, porque foi tão efusiva, foi tão intenso, tão verdadeiro, essa reação à Luciana, que eu por momentos me sentia uma opera de branco. Mas nem tem como a existi-lo, já agora. Não, não, a opera é maravilhosa. Como é que é receber este carinho, quando ele é autêntico e tão intenso, de uma fã? É emocionante. Porque ela acha que... ela considera-te uma espécie de neta. Eu vi, eu vi, eu vi... Já não falas. Olha, eu vi... Eu vi... Eu vi, adeus, que era de manhã, era de manhã, que ela fazia, ela fazia três programas. Não era? É. Todos os três eu fazia. E eu via. Até a Floribella? Até a Floribella eu fazia. Eu não via porque era no outro canal, porque senão... Olha... Ah, olha... Só olha... Eu via, claro que via, mas tudo. E como é que é? É bom, não é? Eu costumo dizer, Goxa, que esta é a verdadeira recompensa de um artista. Está bem. Não é Globos de Ouro, nem... O carinho, os abraços, as lágrimas, assim, sim. E esta senhora já deixou cair uma lágrimasita de emoção, não é? Mas é que o... Olha, sabe o que é? Já, depois eu não falo. É, tem que... Pode falar, pode falar. Não, estou brincar consigo, até mesmo. Pode falar. Ficamos em família. Mas eu, vou dizer-me bem, estou muito mal da minha vista. E então, como de choro, arde-me muito a vista. Arde-me muito a vista. E às vezes... Fico mais para mim... Guarda a emoção mais para si, que é para não... É, para não chorar. Para não erguer os olhos bem. Mas é, mas foi irresistível, porque caiu aí uma lágrimasita. Caiu, 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 que eu gosto muito. Então, mas ali o Pedro estava a dizer que a ideia não foi sua. A grande impulsionadora da ideia, desta surpresa, eu tenho que agradecer, e a minha avó vai ter que agradecer também, à minha irmã. E ela hoje, infelizmente, não pode estar cá presente. É a maneta. É a maneta. E então... E vocês todos sabiam? Todos sabíamos. Quê? Conseguiram manter segredo, não? Todos sabiam. Se você já não conseguiu, eu não sei guardar a segredo. Ah, pai, eu também não. Surpresas, não conseguimos. Não conseguimos. Não conseguimos. Nem eu. Ai, os abafos com os pretos. A sério, quando a Cristina estava grávida, eu ia para casa e dizia, ela está grávida, ela está grávida. Ela está grávida, ela está grávida. E então aguentei o segredo de três meses. O que é que andas a fazer, meu amor? A cuidar da filha? Tenho uma filha. Começava-se a tudo. E o meu regresso à televisão. Ah, vais regressar, em que canal? Não posso dizer. Talvez um dia. Fazia muito gosto. Seria tão interessante ter-te com um colega. E trabalhar consigo, ainda por cima. Contigo? Então está por tudo, não é? Não é, senhor Goxa. É Goxa. Ah pá, o que é que nós podíamos fazer juntos? Sei lá, cantar, dançar, representar. A melhor dupla do que com a Cristina não acontece. Não, isso não há, isso não há, isso não há. Porque vocês são o top na televisão. Eu também acho, eu também acho. E um beijinho muito grande para ela. Eu sou muito humilde e muito... Mas sei lá, nem que fosse estar ao seu lado, fazer de biblô já é ótimo. Vamos parar. No currículo, no currículo já é nota máxima. Então ficou a fazer de biblô. É teu biblô. Bem, olha... Ela deu um grande coisa na SIC. Por acaso, deu. Deu um coisa na SIC? Sim. Deu um coisa na SIC? Qual coisa? Há um coisa? Deu bastantes audiências da SIC. Pois é, mas lá vai. Já lá vai, tem. Bastantes audiências deu ela da SIC. Ela é uma figura queridíssima do público. Sentes isso no teu dia a dia, não é? Sim, muito, muito. Quando é que apresentas a menina à sociedade? Quando ela fizer um ano e meio, dois... É, vamos ter que esperar. E é aqui. E é aqui. É, está prometido. Ah, mas daqui a ano e meio ainda cá estamos. E vamos falar muito tempo. Luciana, muito obrigado. Aqui também se vê a generosidade dos artistas. A Luciana, portanto, não veio falar dela. Não veio com muito tempo de antena. Veio apenas para surpreender com a sua presença, com a sua simpatia, com a sua humildade. Uma fã daquelas. E, portanto, também estás-te parabéns, porque eu acho que é isso também que toca aos portugueses no que te diz respeito. Tu és muito autêntica, és muito sincera e as pessoas gostam dessa simplicidade e dessa atenção. Já dá até 5 anos. Já, já dá. É, tu estás com 20. Já sei. 20. 20. 20. 20. Ela sabe tudo. Sabe com 20. Ela sabe tudo. Já está a dizer, já vai com 5 anos, ou 6, porque, como sou... Sabe tudo da vida dela. Sabe com quem é que ela casou? Eu acho. Com o Jaló. Olha, é jogador de futebol. Olha. Que marcou 2 golos. Marcou 2 golos, Jaló, Jaló. Eu não sei nada de futebol. Marcou 2 golos, Jaló. Sim. Marcou quando? Marcou. Há 2 semanas. Há 2 semanas. Tenho um filho também que é todo do esporte. Eu ainda tive um com 44 anos. E agora tenho que ir para entrar ná-lo, mas diga. E esse também é muito fã do esporte. Também é muito fã do esporte. Sim. E então, quando disse a mãe, olha, sabe quem teve o gol foi Jaló? É o Jaló. É isso, Jaló. É o Jaló. É marido de Luciana. Nico, Nico, nada de Jaló. Jaló. E então, venho logo com essa despreza, porque começou dela. Começou dela? Começou fã dela. Tudo o que diga respeito. Agora tudo diga respeito. Pronto, é isso. Jaló, também já gostamos do Jaló. Eu também já gosto do Jaló, porque se é marido de Luciana, é também bom. Então, agora vou eu lhe perguntar. Ah, é... O clube é o senhor. Nenhum. Não liga futebol. Não. Eu não sou perfeito. Não liga futebol. Não, nunca liguei. Pô, quando eu falei que era de esporte, eu julgava que ficou assim contente e tudo. Ah, mas é para... Mas ficou assim contente quando eu falei que era... Ah, mas eu fico contente com todos os clubes. Eu quero é que as pessoas sejam felizes. Portanto, sejam de suporte, do Benfica, do Molenese, do Porto. Eu gosto de Pinto da Costa. Pinto da Costa, olé. Pinto da Costa, olé. Eu gosto de graça, senhora. Eu quero entrevistá-lo na série Controversos. Não, nunca liguei muito ao futebol. Não é não gostar. Não gostar é ter uma reação. Não ligo. Não ligo. Não ligo. Não ligo.